Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a decomposição do número 1.200 em fatores primos e também uma forma simplificada para escrever a raiz quadrada de 1.200. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, vamos começar testando a divisibilidade do número 1.200 pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o 2. Todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. Como 1.200 termina em 0, ele é divisível por 2, eu escrevo o 2 bem aqui. 1.200 dividido por 2 é igual a 600. Eu escrevo aqui e a gente continua com essa brincadeira. 600 termina em 0, então ele também é divisível por 2. 600 dividido por 2 é igual a 300. A metade de 600 é 300. 300 termina em 0, também é divisível por 2. 300 dividido por 2 é igual a 150. E a gente continua assim, porque o 150 termina em 0, então também é divisível por 2. 150 dividido por 2 é 75. Se você precisar, verifique. Agora, 75 não é divisível por 2. Será que ele é divisível por 3, que é o próximo número primo natural? Eu vou te dizer que sim, porque a soma dos algarismos é divisível por 3. Veja só, 7 mais 5 é 12 e 12 é divisível por 3. Então, 75 também é divisível por 3. Eu já posso escrever bem aqui. 75 dividido por 3 é igual a 25. Se você precisar, verifique. Como 2 mais 5 é 7, e 7 não é divisível por 3, 25 não é divisível por 3, tenho certeza que você já sabe que 25 é divisível por 5, que é o próximo número primo. 25 dividido por 5 é igual a 5. E o 5, ele mesmo é o número primo, ele mesmo vem para cá. 5 dividido por 5 é igual a 1. E esta parte acabou, pois no pé da coluna da esquerda apareceu o número 1. A gente pode concluir dizendo que 1.200 é igual a 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 5. Vamos dizer que 1.200 é igual... A gente tem aqui 1, 2, 3, 4 fatores repetidos iguais a 2. Então, a gente pode escrever 2 elevado a 4. Vezes ainda, a gente tem aqui 1 fator igual a 3. Ótimo, aqui está. E a gente tem 2 fatores iguais a 5. Então, eu escrevo 5 elevado a 2. E esta é a decomposição em fatores primos do número 1.200. Muito bem, está na hora de simplificar este radical, a raiz quadrada de 1.200. Para fazer isso, já que a gente está trabalhando com uma raiz quadrada, isto é, uma raiz de índice 2, a gente vai agrupar os fatores repetidos de 2 em 2. Observe. 2 vezes 2, eu vou escrever como 2², bem aqui, vezes 2 vezes 2, mais uma vez eu escrevo aqui 2², vezes, eu tenho este 3 que aparece sozinho, e eu tenho aqui também 5 vezes 5, que eu vou escrever como 5². Eu faço isso porque fica mais fácil para eu explicar para você que os fatores que aparecem ao quadrado dentro da raiz quadrada, eles saem perdendo o expoente. Veja só com o que a gente vai ficar. Este 2² sai apenas como 2, este 2² sai apenas como 2, este 5² sai apenas como 5, e dentro da raiz ainda fica o 3. E a gente está quase terminando. Como 2 vezes 2 é 4, e 4 vezes 5 é 20, ficamos com 20 vezes a raiz de 3, que a gente escreve assim, 20 raiz de 3. Então, a raiz quadrada de 1.200 pode ser escrita de forma simplificada como 20 raiz de 3. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, você pode compartilhar o vídeo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!